Cabeça pra Cima Cabeça pra Cima E compartilhando o que o tema que conversamos aqui tem representado pra você e como ele tem refletido na sua vida Isso nos alimenta, isso nos encoraja, isso nos dá força e alegria pra estar aqui todos os dias conversando com você Muitíssimo obrigada pela sua companhia E obrigada também a você querido semeador de boas novas que tem nos ajudado a alcançar tantas pessoas e levar o amor de Jesus até elas Você que tem orado por nós pra nos ajudar a vencer batalhas que enfrentamos todos os dias Você que tem contribuído pra nos ajudar a vencer os nossos desafios financeiros E estarmos no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus a todos vocês que nos acompanham, que nos apoiam Que nos sustentam a nossa oração pra que o Senhor Deus possa abençoar a todos Possa encher a vida de vocês de graça e de misericórdia E que ele possa efetivamente lhes abençoar com toda sorte de bênçãos materiais e também bênçãos espirituais Muito bom ter você aqui conosco na Boas Novas No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema assim da maior importância E muito interessante e que a gente precisa ter conhecimento dele Porque muitas vezes quando a gente começa a pensar na ortopedia A gente pensa logo em fratura, não é isso? Quebrou, tem que consertar, tem que procurar um ortopedista Mas a ortopedia é uma especialidade médica que vai muito além dessas questões Podendo cuidar de problemas fundamentais e de corrigir problemas fundamentais No nosso físico e consequentemente na nossa alma Hoje no Cabeça pra Cima a gente vai conversar com você sobre cirurgias ortopédicas Mas a gente também quer chamar a sua atenção pra ortopedia pediátrica e a ortopedia com idosos Porque nessas fases da vida, segundo os especialistas, o nosso esqueleto, ele é mais frágil Será? Vamos conferir com os nossos especialistas Vamos ver o que diz o nosso informativo Diferentemente do que se costuma acreditar, a cirurgia ortopédica não trata somente fraturas Mas também deformidades congênitas, problemas crônicos, traumáticos e problemas relacionados ao uso excessivo do tecido ósseo Segundo o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Jamil Haddad Foi revelado um aumento de 72% nos procedimentos cirúrgicos feitos este ano Em comparação ao mesmo período do ano passado Do total de operações feitas este ano, 36% são consideradas de alta complexidade O percentual mostra evolução ao longo dos anos O INTO é considerado referência ortopédica do SUS O volume de atendimentos ambulatoriais cresceu 22% Somando mais de 70 mil atendimentos É isso aí, gente A gente vê a questão das cirurgias ortopédicas Vamos falar hoje aqui sobre essa especialidade médica Porque tem coisas que parecem que desapareceram Outro dia alguém me perguntou Caramba, a questão do pé chato de criança Aquelas botinhas ortopédicas Não se usa mais? Esse negócio saiu de moda? Como é que é essa história? Hoje a gente quer falar também sobre essas questões E convidamos especialistas Para nos trazer informações preciosas sobre o tema Aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber A Camila Bedeschi Ela é ortopedista do Hospital Estadual da Criança Que é administrado pelo Instituto DOR de Gestão de Saúde Pública Muitíssimo obrigada Muito obrigada pela oportunidade de me receber aqui Isso aí, a Rede DOR sempre aqui Mandando especialistas bacanas Para trazer informação para a gente É muito bom ter você aqui Obrigada Isso aí, também conosco a Ana Gil Ela já esteve aqui conosco no Cabeça Pra Cima Está retornando hoje Fisioterapeuta, mestre em Educação Física pela UFRJ Também especialista em Anatomia e Biomecânica E a Ana é proprietária do Espaço Ana Gil Que é uma clínica de fisioterapia estética E Pilates, que fica aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Oba! Muito bom ter você aqui com a gente Prazer é meu estar aqui mais uma vez, Celeste Isso aí E aí a gente vai falar sobre essa especialidade médica Que é a ortopedia Conhecer um pouco mais dela Porque de fato é isso A gente lembra do ortopedista Quando quebra, bate Aliás, eu assim Tinha um filho que A gente vivia no ortopedista Porque toda hora caía Quebrava a perna Quebrava o braço Quebrava a clavícula Quebrava tranquila Quietinho toda a vida, né? Então a gente sempre tinha que recorrer Mas eu tenho que dizer Até graças a Deus Sempre por questões aí de fraturas Mas a ortopedia vai muito além disso Com certeza A ortopedia não é só fratura Como você estava falando A gente que faz ortopedia pediátrica A gente lida além das fraturas Que também é muito comum nessa faixa pediátrica Mas com uma série de deformidades congênitas Com problemas metabólicos Inclusive além de ortopedia pediátrica Eu também faço ortopedia oncológica Então às vezes até tumores E outros tipos de infecções E tudo mais Que às vezes a gente não vê como ortopedia Eu nunca imaginei isso como ortopedia É, ortopedia Mas no passado a ortopedia era isso Quebrou Tem que consertar E era isso que a ortopedia fazia E hoje em dia realmente A gente trata de muito mais coisa Até no passado a gente já tratava também Mas o que é visto mais É realmente essa parte da fratura O que é Não é só isso que fazemos É, perfeito Talvez naquela linha De que a gente é acostumado A sempre corrigir alguma coisa Exatamente E não tratar E prevenir Com certeza Prevenção A gente tem que trabalhar muito Com a parte da prevenção Ortopedia pediátrica Tanto ortopedia Normal Geral E parte geriátrica Prevenção Também É de A parte metabólica De nutrição Para evitar fraturas E ter uma vida mais saltável Também é parte da ortopedia Que bacana Que atividade física Fisioterapia Exatamente Também entra nisso É, a fisioterapia Como um segmento Aí dentro da ortopedia Sim, sim Com certeza E também entra Como um fator de prevenção Também Não somente de tratamento Não, prevenção de lesões Isso Cada vez mais A fisioterapia Está se voltando Para esse lado De você avaliar As alterações posturais E alterações motoras Já antes das situações De patologias Enfim Fraturas Ou lesões De uma forma geral Acontecerem Ou seja, prevenir Através da correção Da postura estática E dinâmica No caso Trabalho dos músculos Enfim A questão motora A avaliação motora Realmente E essa questão De cuidar Dos músculos E tal Porque É importante A gente entender Que Quando a gente está falando De pessoas mais idosas Quando você fica mais idoso É natural A musculatura Ela vai ficando Mais flácida E Eu quero já entrar Na questão óssea Também Os ossos Ficam mais frágeis Também E tem que cuidar Antes Se você faz Algum tipo de exercício Você evita Essa queda De musculatura Que a gente chama De sarcopenia Que a gente até falou Da outra vez Relacionada a idosas A gente tem Não só Ficar mais flácida Mas você tem A diminuição Realmente da massa óssea Da massa óssea Da massa muscular E aí com isso Você tem menos estímulos Mecânicos Dos músculos E aí os ossos Também Fora a questão Nutricional E hormonal Também Mecanicamente A diminuição De massa muscular Também leva Pode levar A diminuição De densidade Mineral óssea No caso Levando a osteoporose A osteopenia Então a atividade física Ela também Previne A diminuição Da massa muscular E também A diminuição Da massa óssea Portanto ela faz parte Se a gente quiser considerar Desse contexto Da ciência ortopédica No sentido Do estímulo Do fortalecimento A abordagem multidisciplinar Da medicina em geral Da ortopedia É sempre muito importante Ninguém faz nada sozinho O ortopedista Não faz nada sozinho O físico Não faz nada sozinho Todos os tratamentos Hoje em dia Têm que ser vistos De uma maneira multidisciplinar E a parceria Ortopedia Com fisioterapia Com enfermagem Com nutricionista É de extrema importância Para o melhor resultado Do paciente Com certeza Isso em todas as áreas Seja pequeno Seja grande Sempre a abordagem multidisciplinar É a resposta Para muitos problemas E hoje cada vez mais Essa questão multidisciplinar Você chama de transdisciplinar Também né Não só Encaminha para o médico Encaminha para o nutricionista Encaminha para o fisioterapeuta A gente tem o trabalho Realmente conjunto Ter a parceria E tem que se falar Se falar Não basta indicar Está sendo atendido Por uma equipe multidisciplinar Que eles nem se falam Nem se conhecem Não sabem nem a cor Não é assim A cor dos olhos Nunca nem ouviu falar Exatamente Porque a gente sempre pensam A gente sempre pensa assim Ah tá bom Uma criança Se ela tem alguma fratura É mais fácil de corrigir Porque os ossos Eles vão se renovando A criança está crescendo ainda Já o idoso Não é tão fácil de renovar Mas como é que é essa história Da fragilidade óssea De crianças e idosos Na verdade o osso da criança Ele não é mais frágil Do que o osso do adulto O osso da criança Que ainda está crescendo Ele é diferente Ele tem muita parte De cartilagem ainda Quanto mais pequenininho Mais cartilagem Os ossos têm E tem também Dependendo do osso Na maioria dos ossos longos Tem placas de crescimento Onde o osso faz Esse tipo de crescimento Então algumas fraturas De criança São diferentes Das fraturas dos adultos Por essa física do osso Ser diferente Não é questão de fragilidade É uma questão de física O osso da criança É um osso mais plástico A gente gosta de falar Então às vezes O osso da criança Ao invés de A fatulha de galho verde Que ela está querendo dizer Que ela está falando É assim O osso da criança Ele amassa Ao invés dele rachar Como o nosso osso De adulto racha Entendeu? É uma questão biológica Que o osso ainda está Em crescimento Então ele tem muita cartilagem E as placas de crescimento também Ele não é mais frágil Ele é diferente Já no idoso É mais frágil Por ter menos Densidade mineral óssea Que não é só o cálcio O cálcio é o principal deles Mas outros minerais também Então você tem a diminuição Você tem A gente está em constante formação Mesmo quando cessa o crescimento A gente troca a nossa pele Células morrem Outros se refazem E os nossos ossos A mesma coisa Então quando chega a osteopenia A osteoporose O que acontece? Você tem mais ossos Mais densidade mineral óssea Você tem mais células ósseas Morrendo do que se renovando E aí com isso os ossos realmente Vão ficando mais frágeis Então hoje a gente sabe Que a mortalidade Morbemortalidade Em idosos por exemplo Em fratura Pós Um ano após A fratura Do quadril Que é o mais comum Delas É de 25% de idosos Então isso é uma morbemortalidade Muito alta Então é realmente preocupante E lembrando que assim Essa densidade óssea Que a gente atinge na maturidade A gente atinge o nosso pico Aos 30 anos Então às vezes a gente fica Achando que é só quando criança Ou então até muito mais tarde A gente sabe que a densidade óssea Ali até os 30 anos É onde a gente atinge o nosso pico E depois disso ela tende a declinar Ladeira abaixo Se a gente não seguir As recomendações Que são sempre estar em movimento Sempre evitar lesões E sempre estimular a musculatura Para manter os ossos saudáveis E a preocupação com a alimentação também Com certeza Hoje a nutrição também tem uma atuação importante Nessa questão de Comer de uma maneira saudável Verdade, verdade A alimentação Acho que já foi essa semana A gente estava Não sei se já foi a hora A gente gravava Mas a gente estava falando Até sobre a alimentação Do bebê Ainda na fase gestacional A importância dela Para a construção Até disso De toda a formação Saudável dessa criança Até o final da vida Então de fato Um fator que a gente Não pode deixar de Considerar Vamos focar Nas nossas cirurgias Cirurgias ortopédicas Queria entender um pouquinho Com vocês Quais são as cirurgias ortopédicas Mais comuns Que a gente tem Que a gente tem visto E que merecem Atenção Mas eu já preciso ir para o intervalo A gente acabou Nosso primeiro bloco E no retorno A gente começa Falando sobre elas Tá bom? Vamos lá Isso aqui Hoje a gente conversando Sobre essa especialidade médica Que é a ortopedia Para a gente até entender E conhecer a amplitude Sair do lugar comum Só de pensar em fraturas E entender a importância Relevância E áreas de atuação Nesse sentido A minha pergunta De quais são as cirurgias Ortopédicas mais procuradas No Brasil? Então Nós temos São em torno De 230 articulações Na fase adulta De 230 articulações O joelho Que são dois joelhos Duas articulações Versus 228 articulações O joelho Ele toma uma fatia De em torno De 50% Das cirurgias ortopédicas Hoje Com certeza E as outras 50% Os outros 50% Nas outras 228 articulações Mas fora o joelho Principalmente quadril Quadril, coluna e ombro Os mais procurados Quadril, coluna e ombro Quer dizer É de fato Onde a gente tem Os nossos maiores movimentos O tempo todo Do corpo E tornozelo e pé Também 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 pego Uma parte Dessa fatia Mas impressionante 50% Estar nos joelhos Né? Sim E o que Quais são os maiores problemas De joelho Que a gente tem Ah, tem lesões Cirurgicamente São mais lesões Então tem Na fase Mais De idosos Seria a prótese De joelho E numa fase Mais ativa Digamos assim São as lesões De ligamento E ainda Muitas cirurgias De menisco Que a gente estava Até conversando Ainda pouco Realmente a gente ainda Há muita indicação De cirurgia de menisco Lesões no menisco E lesões ligamentares Principalmente o LCA E as lesões de menisco Que a gente estava Conversando um pouquinho Antes de gravar É que Nem sempre as lesões De menisco Precisam ser tratadas De uma maneira Cirurgicamente Né? O ortopedista É cirurgião Gosta de operar Mas existem Alguns trabalhos Atuais Que mostram Que dependendo É óbvio que A gente aqui Está generalizando Existem muitos tipos Específicos Subclassificações Para lesões de menisco Mas tem Diversas lesões De menisco Que são melhores Tratadas Às vezes Somente com fisioterapia De uma maneira Conservadora Muitas coisas Ortopédicas Às vezes São tratadas De maneira conservadora Com observação Com fisioterapia Com mudança De atividade Porque Infelizmente A gente ainda não tem A gente ainda não tem Resposta Para um tratamento De artrose A gente não tem A não ser Substituir A articulação Como é A artroplastia De joelho Que ela estava falando Que a gente A cartilagem É gasta E você sente dor Por ficar roçando E ter Esse desgaste Da articulação A medicina Ainda não evoluiu A ponto De a gente conseguir Dar uma cartilagem Nova Para a pessoa A gente consegue Substituir alguns Pedaços De cartilagem Com a mosaicoplastia Que são algumas cirurgias Um pouquinho mais específicas Mas para lesões Que tem que seguir Um critério Muito específico Então É um pouquinho Ainda temos muito Para avançar Na medicina E hoje cada vez mais De uma forma geral Cada vez mais As órteses são menores Mais leves Cada vez mais Indicação conservadora Ao invés da indicação cirúrgica Então Hoje cada vez mais O tratamento conservador Está sendo cada vez mais atuante Digamos assim A cirurgia tem que ser O que a gente vê É que a cirurgia Tem que ser muito bem indicada Cirurgia Óbvio Muita gente precisa Cirurgia ortopédica É E Com Com critério Mas existem coisas também Que podem ser tratadas De maneira Menos Mais conservadoramente E muitas lesões Que podem ser evitadas Antes de realmente Que aconteça Às vezes até algumas Fraturas Podem ser evitadas Com tratamento conservador Com o trabalho preventivo O que seria Esse tratamento conservador? Fisioterapia Algumas atividades físicas Como até falei no início Hoje a gente faz A gente se volta Muito A fisioterapia E a medicina também Se volta muito Para avaliação biomecânica Então Porque nós temos Músculos de torque São músculos de movimento Que é o que Habitualmente a gente mais conhece Mas nós temos Músculos que são Músculos estabilizadores E músculos de sustentação Músculos antigravitacionais E músculos estabilizadores Músculos que atuam Não só Para fazer força Sentar Levantar de cadeira Ou levantar um peso Mas que também Atuam na sustentação Das articulações E na estabilização Delas Inclusive durante o movimento Então assim Nós temos alguns padrões A gente chama De disfunções motores Mas não é uma patologia É simplesmente A maneira Do músculo atuar Então por exemplo Uma Que ultimamente A gente fala bastante Na síndrome De amnésia glútea Hoje cada vez menos A gente anda A gente para o carro Cada vez mais próximo Da entrada do shopping Escada, elevador, escada rolante Elevador, segunda opção Escada rolante A última opção Lá na rabiola É subir uma escada Então Com isso Vai para a academia Três vezes na semana Uma hora Isso não substitui A caminhada do dia a dia Exatamente Uma coisa é Atividade física Desportiva O desporto Outra coisa É o exercício físico Que você faz No seu dia a dia Com certeza E com isso A gente vê Muitas patologias Muitas disfunções mecânicas Do joelho Mais voltado para dentro Do pé Pisada mais invertida E por aí vai Por conta Dessa amnésia glútea Da diminuição Do controle motor Da musculatura glútea Durante os demais movimentos E a física Às vezes Pode ajudar muito Também E as pessoas Você tem o outro oposto Pessoa que falou Agora Agora eu vou para a academia E vou resolver os meus problemas E começa a treinar A se exercitar De uma maneira muito intensa E faz fraturas Por estresse Porque o corpo Não estava acostumado A pegar todo aquele exercício Todo aquele trauma De uma vez só Então é muito importante Fazer as coisas Com parcimônio E com supervisão Orientação Orientação específica Especializada A gente percebe Que o ortopedista As cirurgias ortopédicas É uma proximidade Muito grande Com o fisioterapeuta Normalmente Você faz Alguma intervenção cirúrgica E você precisa Do fisioterapeuta Para Reestabelecer O movimento Reestabelecer Essa flexibilidade Toda do organismo E dentro dessa linha preventiva Muitas vezes a gente Poder perceber E entender A importância De andar descalço Andar numa areia de praia Que ajuda A criança Correr Se exercitar Quanto que isso Faz diferença Para essa formação Para esse desenvolvimento Você estava falando Da questão da academia Estava lembrando De um post Que vi outro dia No facebook Que dizia assim Fala sério Quer dizer que você Pega um carro Senta no carro É exatamente isso Você anda no carro E você vai Não sei quantos quilômetros Para parar Numa academia E correr Numa esteira Mas é exatamente isso Eu acho que a gente Hoje em dia Vê o exercício físico Como uma coisa Que tem que fazer Mas o resto Você pode substituir Por Ah, eu vou pegar meu carro Para ir ali Eu vou subir sempre De elevador Eu vou sempre pegar A escada rolante E não A gente tem que fazer A academia Além do que a gente faz Da nossa vida normal Vida normal Resgatando Você não está segurando O peso ali Não chegou com sacola Do mercado Sobe de escada Às vezes até Com a sacola de escada Lógico Com a sacola Para um pezinho a mais Olha só O pessoal está querendo Saber o seguinte Sobre dor do crescimento Existe mesmo A dor do crescimento Para as crianças Em que período Que ela acontece Como pode ser evitada A dor do crescimento Ele é um diagnóstico De exclusão Ninguém entende Muito bem O que acontece O que acontece E O que é um diagnóstico De exclusão Você tem que Examinar a criança Ver Fazer um acompanhamento Direito Para poder chamar De dor de crescimento Porque muitas coisas Que a gente vê Isso acontece normalmente Numa faixa Mais ou menos Entre os 6 12 anos de idade Que realmente Os ossos Estão numa fase Que como eu falei Das placas de crescimento Eles estão superativos Ali crescendo O osso De uma maneira Longitudinal E Às vezes As crianças Reclamam de dor Principalmente À noite Nas pernas Muito comum Nas pernas Nas duas pernas Normalmente Só que Como não tem Nenhum teste Específico Você tem que fazer Uma anamnese Que é a entrevista Que você faz Com o paciente Muito bem feita Porque Existe dor Do crescimento Que na verdade É falta de vitamina D Existe dor De crescimento Que na verdade É uma infecção Que pode ser um tumor Óbvio Não quero assustar As pessoas Estou falando São coisas mais Excludentes Mas tem que ser Muito bem avaliado Porque só Simplesmente Chamar Diminuir uma dor Que a criança Está sentindo ali Por dor do crescimento É perigoso Às vezes Tem que ser sempre avaliado Por um ortopedista Pediátrico de preferência É importante O que você está colocando Porque às vezes A gente despreza Não dá importância Não é nada Isso é fricote Essa coisa toda E não pode levar assim Se existe uma queixa recorrente É bom procurar Um especialista Porque pode ser uma besteira Mas pode ser uma coisa Bastante grave Exatamente Como você acabou De destacar aqui Vamos falar Sobre a questão Do petorto congênito Vamos O que é o petorto congênito? O petorto congênito É a deformidade Congênito Ortopédica Mais comum Então É cerca Um pouquinho mais De um para mil Nascimentos Então que isso No Brasil A gente tem cerca De quatro mil casos Notificados por ano É bastante coisa Isso que são os notificados Às vezes A gente tem Tem lugares Que está Nascendo Que não tem muito Acesso A rede pública Que nem tem A notificação O petorto Eu trouxe alguns modelos Aqui Posso mostrar Esse daqui É um modelinho Que imita um pouco O pezinho Isso daqui é meio Já no meio do tratamento Ele nasce bem tortinho Assim pra dentro Com uma deformidade De cabo Que aí eu vou mostrar Aqui no osso Isso daqui é um modelinho De como se fossem Os ossos do pé O cabo Que é um aumento Do arco É posiciona Um pouquinho de frente Não Como você estava Mas só pro pessoal Poder ver um pouquinho O cabo O cabo Que é um aumento Do arco Aqui do pé Do longitudinal O varo Que é o pezinho Virado pra dentro A adução Do pé Que é essa parte Da frente Jogada pra cima E o equino Que é o pezinho Pra baixo Tá Essa deformidade Como eu disse Ela é muito comum E Ela é uma deformidade Que há Alguns anos atrás Algumas Cerca de duas décadas Atrás Uma ou duas décadas Atrás Ela é tratada Direto com a cirurgia Ortopédica E aí o doutor Ponsete Que era um Ortopedista Espanhol Que mudou Pro Iowa Nos Estados Unidos Desenvolveu um método Com gessos seriados Que você tenta fazer Logo após a criança Nasce Nos primeiros meses Assim De vida Pra fazer a correção Dessa Dessa deformidade E depois Passar por um procedimento Bem pequeno Cirúrgico Ao invés de uma cirurgia Grande Que a gente cortava O pé inteiro Só faz uma liberação Do tendãozinho Aqui atrás Que fica um pouco Curto E depois Dessa correção A criança ainda tem que usar Uma órtese Que é uma Você estava falando Das botinhas Nesse caso Assim Essa órtese Ainda é necessária Uma órtese Como essa Que são duas Duas botinhas Eu trouxe aqui Um dos nossos Mascotes Que mantém O pé Na correção E isso Ajuda a evitar Que essa deformidade Que é uma deformidade Congênita Ela volte E guia ali O pezinho Da criança Para crescer De uma De uma maneira Correta Quais são os impactos Os maiores prejuízos Para quando a gente diz Ah não É muito pequenininha Essa Essa É É É um pouquinho Torto Deixa para lá Isso corrige com o tempo Corrige com o tempo Não 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 Obviamente Existem vários graus Do pé torto Congênito Na verdade Assim Existe o pé torto Postural Que é um Às vezes o bebê Está muito amassadinho Ali dentro da barriga E quando nasce Você percebe Que ele é já Muito móvel E ele vai Para a posição Para a posição Correta E existe o pé torto Congênito Que às vezes Você consegue Diagnosticar Na própria No ultrassom Durante o pré-natal Lá para a décima Sexta semana Ou então Às vezes Está meio escondidinho E você só Diagnostica no nascimento É uma deformidade Que se não Se não for tratada Ela até É um problema De saúde pública Entendeu Porque a criança Se torna Uma pessoa Que vai andar Com o pé Literalmente Andado Completamente Para dentro Anda na barra Na parte De fora Do pé Na borda lateral Do pé Pode fazer úlcera Infecção E tem um estigma Social muito grande Verdade Até que Até que idade Pode corrigir Ou pode corrigir Em qualquer tempo Então O ideal É tentar corrigir O quanto mais cedo possível Pelo fato De ter que usar Uma órtese E pelo fato Do bebê Ter mais elasticidade Porque Principalmente Nessas primeiras Semanas de vida Ainda tem Hormônio materno Que ajuda um pouquinho Na elasticidade E esses gessos Adquirirem Para a gente Chegar na posição Correta O ideal é que Se chega até Um ano de idade Não é isso? É Na verdade A gente consegue Como A gente consegue Tratar Até mais velho Com esse método E Essa Uma curiosidade Agora Essa Esse esqueleto Mais cartilaginoso É Até que idade? Acho que você já falou Até os 12? Não Até Meninas Normalmente Elas param De crescer Dos ossos longos Ali É uns 14 anos de idade Meninos Normalmente Os 16 Quer dizer que Até o período De crescimento Você ainda está Com essa É Os ossos Eles vão Lentalmente Se ossificando Então Alguns ossos A gente Tem ossos Específicos Assim Que vão Se Que são Cartilaginosos E vão se Ossificando Com o passar Do tempo E eles têm Um tempo Específico Mas é muito Osso É muito Osso Tá certo Não é só Para a gente Entender Com certeza E até essa questão De que Quanto mais cedo Você cuida Melhor Maiores as possibilidades De uma correção Mais efetiva Mais fácil E também Uma situação De se evitar O máximo A cirurgia Sim Exatamente A partir Mais ou menos De 20 anos Quando cessa Realmente O crescimento Para quem Acaba fazendo A cirurgia Hoje ainda Tem uma Incidência De rigidez No pé Na idade Adulta Para quem Acaba tendo Que fazer A cirurgia Mais radical Do congênito É exatamente Isso que a Ana Falou Os trabalhos Mostravam Que assim Como eu disse Cirurgião Gosta de operar Ortopedista Gosta de operar E o doutor Ponsete Desde a década De 50 Desenvolveu Essa técnica E ela Só foi Mais divulgada Sabe por que? Por causa Da internet Os pais Viram Que quem Fazia o tratamento Pelo método Do doutor Ponsete Tinha um resultado Muito bom As crianças Que faziam A cirurgia Que é uma cirurgia Muito extensa Ela corre ali Quase todo o pé Ela pode ter Artrose Dor crônica Fraqueza muscular E isso Numa vida adulta É óbvio Que a cirurgia Ainda tem Sua indicação Existem pés Que são resistentes Existem pés Tortos Que são associados A outro patologias Que precisam Fazer cirurgia Mas A gente diminuiu Demais o número De cirurgias Com o método Do doutor Ponsete Que a gente vai ter Agora o dia internacional Que é o aniversário Do doutor Ponsete Agora é o dia 3 de junho Exatamente 3 de junho Para comemorar Para comemorar Porque às vezes A gente Mãe Na ansiedade De corrigir Aquela coisa toda Não, quero que faça Logo a cirurgia Parece Dá aquela sensação De que é mais efetivo Mas a coisa mais importante Agora foram associações Dos pais A gente tem a associação Primeiro passo Que é uma associação De pais Muito importante Que dá um apoio A todos esses pais Que tem esse diagnóstico Que é um susto Às vezes Que nasce Nem viu no ultrassom Nasce e vê assim E leva um susto E que ajuda muito Nesse processo Multidisciplinar É isso que é muito legal Bacana Gente, preciso ir para o intervalo Vou dar minha paradinha A gente volta Eu queria falar Sobre as pernas tortas Sobre o pé chato Como que a gente Diagnostica Como que a gente Trata Essas questões Tá bom? Intervalo Isso aí Hoje conversando aqui Sobre a amplitude da ortopedia Focando aí nas questões Das cirurgias ortopédicas Muitas vezes a gente Na ansiedade Aliás, a gente tem tanta ansiedade Que hoje até para o menino nascer A gente quer que nasça com cirurgia Melhor fazer uma cesariana Do que esperar Nossa ansiedade é tamanha Que quanto mais rápido Melhor E a gente já está comprovando Que nem sempre É para ir Chegar mais rápido Pelo elevador É isso Chegar mais rápido Pelo elevador Mas você Chega mais rápido Naquele momento Mas ganha mais Para a sua vida Em qualidade Se você for pela escada Etc Sem dúvida nenhuma Vamos falar um pouquinho Da questão De pisadas erradas Quantos tipos de pisada tem? Bom, tem as variações Pisada torcida Mas basicamente A gente tem pisada invertida Que seria o pezinho Para dentro O pronada E a pisada supinada Que seria o pezinho Para fora E a pisada neutra Sendo que a pisada neutra Na verdade Ela é levemente invertida Até 6 graus Na diversão Ainda é considerado normal Basicamente Esses três tipos de pisada E se tiver a pisada invertida Para dentro Para fora É importante corrigir Não é também Para deixar para lá Não com o tempo Isso não corrige Precisa de tratamento especializado O ideal Principalmente dependendo da angulação Do grau De pronada Da pisada pronada Da pisada supinada O ideal é que seja realmente A busca do tratamento Porque não necessariamente A pessoa vai ter dor Naquele momento Só porque tem a pisada pronada A pisada supinada Não significa que vai ter dor Mas São questões musculares Questões de disfunções Que levam Às vezes Você tem uma dor no joelho E você não tem nem ideia Que essa dor no joelho Pode estar relacionada A seu tipo de pisada Por exemplo E aí trata da questão no joelho Por exemplo Poderia ser no quadril Na coluna Você trata ali E sem tratar a pisada Fica aquela situação recidivante E tal Então Na verdade Assim A pisada Ela vem às vezes Por causa da posição do pé E aí a gente estava falando Você tinha falado De pé chato E tudo mais As crianças Às vezes A gente recebe Muita criança No consultório No ambulatório Com pais preocupados Porque o pé é chato E tudo mais Existem Uma gama De motivos Às vezes Para o pé ser chato Ou não O pé O pé chato Na verdade O nome mais correto Seria um pé plano O pé plano É aquele que tem um pouco Tem pouco arco No pé A criança Forma o arco Cerca mais ou menos Aos 5 anos de idade E antigamente Se via Ter pé plano Ou pé chato Como um problema Muito sério E na verdade Se ele é um pé plano Flexível E não muito severo A gente descobriu Que isso na verdade Não passa De uma variação De um pé normal Se ele não traz dor Isso na criança E se ele é bem flexível Às vezes Ele pode ter um pouquinho De encurtamento Do tendão de Aquiles Da panturrilha Aqui atrás E fazer alguns tipos De alongamento Ajudam Mas tinha aquele mito De que tinha que usar Botinho E tudo mais E aí fizeram vários estudos Que viram que Na verdade Se o pé é plano É flexível E é indolor Não tem que fazer nada Tem que realmente Viver a vida Mas vale a pena Passar no especialista Realmente para ter certeza Para ser examinado Para ver se o pé É completamente flexível E não tem nenhum Outro problema Associado E aí o que a Ana Estava falando Do pé adquirido O pé chato Adquirido Com o passar da idade Isso tem algumas Outras causas A principal dela É a disfunção De um dos músculos Que chama tibial posterior Que ele passa Aqui nessa parte de dentro Ele pode ficar fraco Com o passar do tempo Às vezes pode até Romper o tendão E jogar esse pé Para dentro E hoje Os músculos glúteos Tem uma A gente Nos estudos Mostram realmente Que a musculatura glútea Também tem atuação Sobre a pisada invertida A pisada pronada Então você tem a musculatura Que faz a abdução E a rotação lateral Do quadril Também pode estar trazendo Esse pé para dentro Lembrando que são Duas coisas diferentes Na verdade O pé plano Na criança Seria Você tem Digamos que seja o pezinho O pé Os dedos aqui O pé O calcânio aqui atrás E aí você tem O arco longitudinal Então o pé plano Seria a queda dos arcos Transversais E longitudinais A pisada invertida Na verdade Ela está lá atrás No calcanhar Então você tem uma rotação Então você tem uma rotação Do calcanhar Para dentro Para fora E aí você estaria Trazendo essa pisada Mais para o bordo medial Ou a pisada Mais para o bordo lateral Pode ser encurtamento Ligamentar Ou dos Dos retináculos Mas hoje Principalmente a questão muscular É o que a gente mais atua Calçado Tem algum tipo de calçado específico O sapato pode corrigir Esse tipo de problema Tanto a pisada Quanto o pé chato Pela deformidade Pé chato não Pé plano Pé plano Pé plano Tá bom gente? Ou se Se a criança não tem dor Se a criança ou adolescente Não tem dor No caso Não tem restrição nenhuma Entendeu? É tentar O que for mais confortável Para corrigir Aí se você vai Praticar uma atividade Tem muita análise de marcha Hoje em dia O que ela estava falando De No quadril O corpo Ele funciona como Uma A gente não pode Ficar separando tanto Assim Porque uma coisa Que afeta aqui em cima Com certeza Vai afetar Uma articulação Lá embaixo É uma máquina Perfeita Onde Todas as peças Têm suas posições Estabelecidas Quando uma Muda Algum lugar Essa máquina Vai emperrar Ela vai ter Um funcionamento Diferenciado Em relação ao calçado Assim Eu acho que Acredito que na infância O que seja confortável Mas a gente evita Os calçados Muito maleáveis Calçados mais rígidos São mais Isso pode causar Sim Pode causar um pouquinho Mais de impacto E tudo mais Mas se não tiver dor Pode usar o que quiser O que quiser Já a questão De correção de pisada A gente sabe hoje Que existe Tênis voltado Para a pisada Pronada Tênis voltado Para a pisada Supinada Tênis voltado Para a pisada Neutra Mas o ideal Mesmo O tênis É uma situação Assim São três pisadas Três tênis diferentes O ideal É que você faça Realmente uma avaliação Do seu pé Da sua pisada Você pode ter uma pisada Torcida Por exemplo E aí o tênis Já pode estar Te causando dor Por exemplo Então hoje O que a gente indica Realmente É a podometria Que você faz A avaliação Da sua pisada Não só pisada De você estar Estaticamente Mas pisada Durante a marcha Também A avaliação Biocinética Biomecânica E aí a indicação De palmilha Que a palmilha Ela vai ter a angulação Correta que você necessita E por aí vai Quem corre Desculpa te interromper Mas quem corre Por exemplo Quem gosta de correr Caminhar Deve ter uma atenção Especial para isso Porque É um tipo De atleta O que vai forçar Muito mais Pois é E sempre assim Sempre lembrar Que vale a pena A avaliação De um ortopedista Porque Às vezes Essa Se você tem Uma pessoa Que Forma um arco Muito grande No pé Às vezes Isso pode estar Associado também A outras condições Até neurológicas Entendeu Então Pensar nessa parte Também Sempre Do diagnóstico De exclusão Para ter certeza Que está tratando A coisa certa A palmilha Ela pode ser usada Mas eu acho que Essa parte de tênis Ela é mais voltada Para as pessoas Que praticam Muita atividade física Principalmente Muita corrida 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 é super Todo mundo gosta Muito de correr Mas tem que Tomar um cuidado Muito grande Para evitar lesões É porque Às vezes A gente chega E a gente chega Na loja E os vendedores Eles já estão Assim mais acostumados Não, mas você Melhor para você Esse, aquele E eles já vão Fazendo o diagnóstico E aí é bom A gente ter atenção A palmilha Na parte ortopédica A gente normalmente Passa para esses pés Planos que são flexíveis Porém um pouquinho dolorosos Assim, a palmilha Ela pode auxiliar Nesse Nesse Cuidado da dor Assim, pode diminuir Um pouco de dor Tem correção Para essa questão Do pé plano? Porque A minha A minha volta Até para esse assunto É porque muitas vezes Isso causa Um desconforto No sentido De De bullying Até, né As crianças Começam E começam E a criança Fica Não, assim Eu acho que Óbvio que existem Correções cirúrgicas Mas a gente reserva As correções cirúrgicas Para o pé plano Para as indicações Corretas Então, assim Um pé plano Existem pés Que são planos E rígidos Por um problema Chamado coalizão Tarsal Que dois ossos O pé tem vários ossos Como a gente mostrou Aqui Esse é tortinho Mas ele tem muitos ossos Às vezes Durante o desenvolvimento Da criança Dois ossos Podem se fundir E esse osso Pode, às vezes Forçar o pé Para ficar Numa posição Plana Então, sempre vale A pena fazer Essa avaliação Com o ortopedista Para ver Qual é a causa Desse pé plano A indicação cirúrgica Ela é realmente Reservada Para casos graves Para casos Que não melhoram Fazendo o tratamento Conservador E, assim Só por causa Do bullying Da estética Não Aí, assim A gente tem que educar As crianças A não fazerem o bullying A não fazerem o bullying E educar a própria criança Que tenha esse problema Para mostrar Que o pé é normal E que ele só é diferente Mas não tem problema nenhum E que o essencial É o que você falou Ela tem mobilidade Ela faz tudo Não tem dor Não tem nada Portanto, é saudável E a gente é que se acostumou A achar que todo pé Tem que ter a curvinha lá Antes até dava a dispensa militar É isso aí É isso aí É isso Tão grave que dava Até a dispensa militar Eu já preciso ir para o intervalo E só para não estourar o tempo Eu vou para o intervalo E a gente volta Para Queria ouvir vocês um pouquinho A respeito das pernas tortas ainda Um problema também Bastante comum Que a gente tem Que causa bastante incômodo E aí a gente aproveita Para lembrar lá atrás Ah, não sei Se alguns de vocês Já nem conhecem O Garrincha Que era o Pernas tortas mais famosas Do Brasil E conviver o tempo todo Com as pernas tortas Mas eu acredito Que essa não seja A indicação É exceção É uma exceção E é melhor corrigir Mas vamos para o intervalo E a gente volta já Isso aí gente Como sempre Eu atropelo Vou embora no tempo Essa coisa toda Então Agora eu tenho que ser objetiva Porque as minhas convidadas Disseram que eu tenho que fazer opção Ou a gente vai falar Sobre as pernas tortas Ou vai falar sobre Uma outra questão Que foi perguntada aqui Que é em relação às calosidades Vamos para as pernas tortas Desafio de vocês Que a gente conseguir No tempo Falar sobre elas Por que elas acontecem Como lidar Como tratar Então assim A criança Se vocês já notaram Bebezinhos Até dois, três anos de idade É normal A criança ter As perninhas mais tortas Estilo Garrincha Então E depois desse tempo A criança vai Lentamente Jogando o joelho Um pouco mais para dentro E tem esse pico máximo Dessa Como a gente chama De Genuvalgo A gente vai falar Genuvalgo Genuvaro Genuvaro é esse Joelho para fora Como se fosse o Garrincha Que numa fase da vida É normal Até esses três anos de idade E aí depois Ele vai lentamente Corrigindo Faz um Genuvalgo Que é o joelho Muito junto no outro Que chega até uns 20 graus Que é muita coisa assim Que parece uma perninha em X E depois Na fase adulta No adulto Sem nenhuma alteração Fica ali em cerca de 7 graus De Valgo Então a gente O nosso eixo Ele é um tiquinho Ali para dentro Então quando é muito Para dentro Ou muito para fora A gente tem que Realmente tentar corrigir E na ortopedia pediátrica A gente tenta fazer isso Notando depois Desse período Ver se isso vai corrigir Porque muitas Chegam A gente atende Muita criança novinha Com queixas de perna Do estilo Genuvaro Para fora Sendo que estão Na idade ainda De ter isso Então a gente faz Somente uma observação Vai voltando A cada 3, 6 meses Dependendo da idade E ver se isso vai Naturalmente Melhorando A mesma coisa Do joelho para dentro Quando isso não se resolve Quando a gente Pega esses pacientes Que ainda estão Em crescimento A gente consegue Fazer uma cirurgia Muito pouco invasiva Que ainda é uma cirurgia Mas a gente faz O que a gente chama De crescimento guiado A gente se aproveita Do fato do osso Ainda está crescendo Se aproveita Da FISE Que a gente chama Da placa de crescimento Ainda estar ativa E a gente faz o que? A gente rouba Um pouquinho A gente coloca Um aparelho por dentro Uma plaquinha Dois parafusos Que a gente diminui O crescimento De um lado E deixa o outro Crescer um pouquinho mais E vai corrigindo isso E tem bastante matemática Até isso foi desenvolvido Com o passar do tempo Mas isso é uma maneira Que a gente tem hoje em dia De corrigir isso E evitar esses problemas Nos adultos Que geram mais artrose E que geram mais dores crônicas Que aí a Ana deve receber Para caramba Bastante Mas a gente sabe Que isso pode ser tratado Nessa fase da criança Muitas vezes Óbvio que existem Outras deformidades De ficar com o joelho Para dentro O joelho para fora Que podem ser causadas Por infecção Por fratura Às vezes a fratura Colou de uma maneira Um pouquinho angulando Para lá Ou para cá E outras cirurgias Que são as osteotomias Que a gente pode cortar O osso e jogar Para cima E aí tem várias técnicas Para fazer isso Que são um pouquinho Mais agressivas Podem ser feitas Mas quando a gente Percebe isso Na criança A gente tem como resolver De uma maneira Pouco agressiva E que tem um resultado Muito bom Quando eles são adultos Já na fase adulta O tratamento Ele tende a ser conservador Então hoje Não só atividade física Mas por exemplo Uma técnica Que é bastante atuante Na deformidade De ano valgo Que é esse joelhinho Para dentro Ou o varo Que é perna de cowboy Ou lugar rincha Para fora É a RPG Reeducação postural global E a própria fisioterapia mesmo A gente utiliza técnicas Dentro da terapia manual Fortalecimentos Alongamentos Liberação de tecidos Até tecido neural Também Em alguns casos De dor Mas mais De liberação Meofacial Enfim Técnicas dentro da fisioterapia E a RPG É um método Da fisioterapia Bastante atuante Nas questões posturais E lembrando Que hoje As questões posturais Elas não são só estáticas A gente não avalia Só a postura estática Não é ficar de pé E verificar Se o joelho está para dentro Ou o joelho está para fora Ainda mais importante Do que esse tipo de alteração A gente avaliar E tratar Como o corpo Se movimenta Dentro dessas alterações Então às vezes A gente verifica Uma pessoa Numa postura estática Tem o joelho Com angulação Ainda dentro do neutro Dentro do considerado normal Mas dinamicamente Faz o valgismo dinâmico Então joga o joelho Para dentro Durante o movimento Pode ser um movimento Simples De sentar e levantar Num atleta Por exemplo A gente já verifica Em movimentos Mais Mais intensos E aí verifica Esse valgismo dinâmico Por exemplo Ou até o varismo dinâmico Que seria a perninha para fora A gente trata De acordo Com o que é avaliado Perfeito O que a gente conclui É que efetivamente Especialmente Quem pretende praticar esportes Etc Deve passar por uma avaliação Com um ortopedista Com um fisioterapeuta Etc Para poder Entender o seu movimento Entender o seu corpo E não trazer prejuízo Ao fazer o exercício físico Que é muito saudável Quando a gente faz a coisa certa Faz o exercício correto Queridas Muitíssimo obrigada Muito obrigada Foi um prazer Poder conversar aqui Muito informativo E com certeza Podendo ajudar Muita gente Que Deus abençoe vocês De forma abundante Muito obrigada Muito obrigada A você também Que está em casa E participou conosco Encerramos o programa Com o Marcos Kinder Cantando para a gente Boa música Paz Quando a vida vai bem Tudo lindo ao meu redor Te agradeço Mas o dia mal vem Medo, angústia Trazendo Eu permaneço Meu amor por ti